Com muito orgulho, a Corporação Musical 24 de Junho, Projeto Retreta, apresenta, sob a batuta, do professor Paulo Henrique Francisco, banda marcial do Projeto Retreta. Pega o Energizer. Chama na caixa. Um, dois, dois. Chama na caixa. O primeiro é que eu faço a pergunta. 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 O primeiro é que eu faço a pergunta.